O Ministério da Educação paralisou o prazo de implementação do novo ensino médio. Uma série de reuniões e consultas públicas devem ser realizadas nas próximas semanas para debater o modelo de ensino médio que vem sendo implementado e incrementar possíveis mudanças. Nós entramos em contato com a Secretária Regional de Educação, Cleide Gonçalves, mas ela não respondeu as nossas perguntas e nos encaminhou a assessoria da Secretaria Estadual de Educação, que também nos deu resposta. As perguntas que fizemos foram as seguintes. Como está o processo de implementação do novo ensino médio? Alguma escola já concluiu o processo? Alguma escola ainda não o iniciou? Haverá algum prejuízo financeiro ou educacional? Mas nenhuma das perguntas foi respondida. Conversamos com dois profissionais com visões distintas sobre o tema. Maria Cecília Carvalho é pedagoga e considera positivo o caráter técnico do novo ensino médio. E talvez não foi, em todas as unidades escolares, foi tido esse tempo hábil para adequação, o que pode estar prejudicando a implementação. As universidades também precisam realizar adequações nos seus currículos, porque o professor vem com uma formação anterior a esse processo, onde você tinha um determinado currículo e agora você passa a ter um currículo mais amplo. Isso requer também aprofundamento dos docentes. Já o cientista social Reginaldo Marques observa uma série de problemas no modelo que vem sendo implementado. Considero problemática, primeiramente, a forma de aplicação. Quando ele se torna efetivamente uma lei, ele vem por meio de medida provisória. Então, essas discussões, talvez seja um pouco isso, inclusive, que a sociedade esteja sentindo agora, essas discussões precisam ser bastante abrangentes no sentido de envolver principalmente os interessados diretos, as famílias, os estudantes, os professores. O professor também destaca que o currículo exige recursos técnicos, mas que eles não são oferecidos em todas as escolas, como é o caso do acesso à internet. Eu vivenciei, inclusive, esses dias, quando eu propus uma atividade de gamificação e tinha mais de 60% da turma que não conseguia realizar, porque não tinha acesso à internet. Ou, pelo menos, tinham acesso, mas a internet impossibilitava que os estudantes realizassem a atividade, porque caía para alguns quando um grupo maior acessava. A possibilidade de escolha dos estudantes também é apontado como um problema do atual modelo que vem sendo implementado. A mudança vem com uma publicidade de escolha do estudante, mas não é bem assim. O estudante pode escolher diante das possibilidades que a escola tem, então acho que é importante dizer isso. Daquelas perguntas feitas lá no início da reportagem sobre o que a Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina fará em relação ao novo ensino médio, apenas uma foi respondida. Em nota, a Secretaria diz que estão sendo realizados estudos, junto a gestores e professores, para aprimorar o modelo. E referência a companheira, para aprimorar o setup da Educação de Santa Catarina e Créditoras, em uma pessoa que afina da Educação de Santa Catarina é equivalente paraiam ter acesso à времени com vários professores. Obrigado.